Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grom Brindle aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a Fossa Infernal, que agora se chama Kharaki Infernal Então sugerindo por vocês e nos comentários E a gente está fortificando aqui a região de Prague, Volksgrad e Kislev ainda, então vai demorar um pouquinho Mas sem mais delongas eu vou tirar o exército do Grom Brindle daqui e vamos fazer a missão do manto de balaia Pera, por que eu não posso me transportar? Porque eu não tenho dinheiro, peraí, eu tenho que passar o turno As forças do caos nasceram de novo, como a gente viu lá no evento da maré da ruína Agora daqui a pouco eles vão dar as caras aí na frente das nossas cidades Só queria que o Marimburgo conseguisse bater nessas homiesferas aí sim eu tenho que ficar voltando para bater neles Ou qualquer outra facção Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. direitos nessa batalha, então vamos executar os fusioneiros, e agora a gente tem o manto da valaia aqui, o manto de Grombrindle foi bordado pela própria valaia, uma prova do amor que ela notria pelo anão branco na forma de uma obra-prima da costura, defesa corpo a corpo mais 6, resistência magia 15%, resistência física 3%, chance de sucesso das ações de heróis inimigos menos 10% e imaculada mais 5% na província local, excelente, agora só falta a gente fazer o machado rúnico, que a gente tem que usar o exército do Grombrindle e vencer duas batalhas contra a seguinte raça, Norska, então é isso que eu vou fazer, mas em qual que eu vou? Tem um exército aqui de Skering aqui embaixo, mas eu acho que vou ter que vir aqui para torre de Crackley, se não me engano essa torre de Crackley é de portência para os anães né, esse local tem portência especial para o reino dos anães, dá para a gente mostrar alguma coisa importante ali, vai que eu reforço aquela área também. Revox grade você ganha a guarnição agora, ali no próximo nível eu construo a torre de vigia. melhoria de povoado, aonde? Um quarteto de quebra-ferros, só melhorar. Aqui, vamos construir esse aqui para aumentar a renda. Exército do Glimmer, você já está pronto para subir para ajudar a gente? Não, dois turnos. Ok. Melhorar o salvo para o nível 3 então, só para ficar no máximo. Rancor em qual tribo que eu tenho mesmo? Eu tenho Rancor com Clã Esquisito, Clã Belis e vencer três batalhas contra o morto vivo. Fazer uma ação contra as forças do caos, Clã Morfoso, Homem Sfera, nossa é muito Rancor. E Skelling, nossa, praticamente todo mundo que a gente é inimigo. Então primeiro eu vou tentar vir e pegar esse agente do caos aqui, se o jogo deixar né. Tem outro aqui embaixo, o Al Qaeda, e só falta o dinheiro para a gente tentar né. Mas... Vamos passar o turno aqui primeiro. O Caos está atacando os anões do norte ali, eu tenho que ir lá ajudar, o quanto antes. Não consegui ferir meu barba preto aqui, se eu não tivesse Rancor com Clã Esquisito, mas eu já teria um agora aqui. É só eu pisar para o lado de um agente deles que eles conseguem fazer as coisas, e eu tento vinte vezes comigo e erro todas. Então está meio complicado para a gente. E eu esqueci de acelerar de novo. Devastar a capital do Império ali. Essas Homem Sfera está complicado né. Acho que eu vou subir o Cazerdo do Glimmer só para bater nos Homem Sfera. Ao invés de eu mandar ele para ajudar contra o Caos, eu vou tentar matar todos os Homem Sfera que estão nessa região aqui. Para ajudar a Marimburgo. A Marimburgo, pelo visto, está sem nenhum porto, porque a gente perdeu a cor comercial com eles. Então deixa eu desacelerar para ver onde tem uma esfera. em uma cidade também. ico. Eita? Tem que ir para os Norseca, vamos ver para onde que eles vão. Estruir a facção de Nordland, infelizmente. Cadê o meu anão que estava aqui? Feriram meus dois carinhas que estão ensinando? Realmente foi complicado. Eu não vou colocar meu nome para essas ações. Um acordo com o Rudi Klaue. Acho que o seu exército já está pronto. Um turno ainda, caramba! Vamos usar o caminho subterrâneo. A gente precisa vir aqui para esse lado. Eu sou aliado militar de Eringrad? Eu não posso usar o caminho subterrâneo porque eu tenho um exército ainda que está machucado. Eu vou vir até aqui. Eu vou acampar. Não vai curar tudo, mas dá uma ajuda. Ou eu posso usar a marcha e entrar aqui na província dos anões. Só que eu vou tomar atrição, então não compensa. Eu acho que vou desconstruir esse aqui para construir a torre de vigia aqui. Vai me dar dois barbalongas. Já vai dar a esperar. Tem um exército aqui do coróquio vermelho. Se ele se aproximar, a gente vai para cima dele. Fora isso. A gente espera. Senão a gente vai ficar em campo aberto ali. O risco de a gente sofrer uma emboscada. Está aqui meus senhores heróis. Deixa eu ver qual que ainda... Eu tenho esse e tenho esse aqui em cima. Vamos atacar esse tiozinho aqui? Não dá porque... Por que ele tem tanta resistência? Caramba! Não dá para fazer nada também. Porque eu tenho que danificar as muralhas. Não dá para evitar a reposição então. Se você conseguir. Aqui não vamos mudar nada a guarnição. Se eu melhorar, então pode deixar assim por enquanto. Vamos passar o turno. Aqui não vamos mudar nada a guarnição. Tchau! Tchau! Amém. Amém. Se você já chegou no meu canal e depois das minhas campanhas mais recentes, se você não faz ideia como é que funciona o jogo do Warhammer, eu sugiro que vocês comecem assistindo a minha campanha do Império, porque lá eu ensino meio que o básico do jogo, certas coisas com mecânica e tal, eu vou explicando mais ou menos por cima como é que se joga, porque eu sei que é muito dado na tela para perceber o que está acontecendo quando a primeira vez que você olha, mas dá uma olhadinha lá na campanha que eu acho que vocês vão entender melhor. E fora que a raça do Império é uma das mais fáceis para você começar, porque as unidades elas não tem tanta, tipo, não tem vários monstros, essas coisas, então você consegue aprender a mecânica do jogo melhor, antes de você pegar uma raça como os vampiros, por exemplo, que tem muito mais monstro. Vamos ver se a banana do caos vai se aproximar da gente. Não, estou só saqueando ali. Saquei a ponta e saquei a vontade, quero ir passar. Tá, vamos diminuir as taxas, né? Porque eu prezo minha ordem pública sempre. Levante o batalho e exerce o seguinte senhor, o coroque vermelho. Porque ele começou a saquear, então gera rancor. Complicado. Vamos colocar esse aqui que diminui o alcance de movimento dele. Aí assim que ele ficar ali dentro, que a gente pode andar pra cima dele, ele vai conseguir se movimentar muito menos. Vão brindo, a gente pode atacar esse cidadão aqui, até pode. Ele vai correr da gente, então vamos pra cima dele. Os veículos do caos lá em cima. Então a gente já derruba essa cidade dele aqui. Se o caos fazer cerco, eu vou pular pro outro lado aqui e deixar os anões atacarem. Cadê aquele exército de uma esfera que tava aqui? Sumiu. Ele tá acampado. Glimmer, agora seu exército tá pronto, né? Já passou o turno que faltava, excelente. Agora a gente vai vir aqui e proteger o império que sobrou, né? E agora as pedaços de Grunin, não sei como é que eu não coloquei a guarnição pra você ainda no nível 2. Posso tocar isso aqui também. Aqui, nada, nada. Cara que infernal, vamos melhorar você pra guarnição. O exército do Hargrim, que eu acho que já se recuperou também, né, inteiro. Excelente. Vamos ali ajudar a Zulfur. Então vem pra cá. Deixa a Zulfur atacar a rebelião aí, que a gente vai estar com um reforço. Nosso Al-Qaeda voltou aqui, então vamos ver se eu acho algum Skaven pra usar o meu negócio. Isso aqui é impossível fazer ação contra ele, porque é sempre menos 95 de chance. Então eu tenho que vir aqui e tentar prejudicar esse exército aqui também. Fiquei meu trânsito. Eu vou ver, tipo, voado em cara com oito picos, vamos pro nível máximo. Tem que mostrar uma guarnição aqui pra ficar mais forte ainda. O pastor. Ia ser legal se em cara com oito picos tivesse um evento, tipo, quase sempre ali, de acordo com quem tá controlado na cidade. Que você tem que defender ela numa batalha de cerca ou dos Skaven ou dos Goblins, né. Seria bem legal se você conseguir, tipo, nação e exército do lado da cidade. E o objetivo dele é só atacar o cara com oito picos. Pra simular o conflito que tem na história, né. E o objetivo dele é só atacar o cara com oito picos. E aí E aí E aí E aí Tá, o Zufo batacou a rebelião aqui, então vamos só resolver, não tem porque lutar É uma batalha tão pequena Vamos acelerar aqui, só pra ver onde tem esses scaven, os scaven ocuparam a capital do império Nossa, mas eu vou ali bater neles tão forte agora, coisa do grime Se quer ligar pra onde você vai correr, já que eu tô aqui em cima da sua cidade Ah, eu não acredito que os grifitos em meu carinho de novo Nossa, mas tá difícil, hein Isso aí, vem pra cima de mim, vem pra cima, vem que eu quero Tá, feriram ali minha carinha de novo, destruíram os servos do caos Então, pra cascar aqui, acho que eu vou ter que te salvar, né Você tem três carinhas de uma guarnição aí Eu vou esperar aqui atrás de você Se vocês quiserem me atacar ou não, aí eles que decidem Eu vou pegar aqui Hargrin, olho certo, põe um ponto em... Onde é a força Hargrin agora você Vira aqui pra torre de crack E a gente vai ocupar aquilo ali, pra construir a construção especial Que tem ali A gente vai limpar a corrupção dessa província inteira Ferreiro único, a gente vai colocar você, vamos ver, põe reconhecimento, Grimmar pode continuar subindo lá para o Império, a gente tem que tirar os Skavens de Altdorf Forte aqui, melhor aqui, guardação do nível 2 para ter muro, constrói, pode cobrar renda de novo né, porque a ordem pública já está de boa e estável Vamos pegar aqui a fábrica de bugigangas, e aí a gente não para de ter rancor galerinha, tá complicado, esse aqui que tem que ocupar Karakengor, eu acho que esse aqui vai ser o único que eu não vou conseguir fazer Porque Karakengor está sob o domínio de Ostermark, e eu não pretendo entrar em guerra com uma facção do Império para cumprir um rancor né, sei lá, talvez vai ser a última coisa que eu vou fazer Dois turnos ainda para ficar pronta ali na nossa torre de vigia, Ostermark, se você quiser ir lá brigar com aquela tribo ali, fica à vontade Eu tenho vassalos aqui não né, não Cracadrack, a gente não é aliado militar ainda não Você pode participar da confederação comigo, mas eu realmente gosto que você seja um reino independente, e eu preciso que você seja uma aliada para te ajudar a enfrentar o exército do caos Oferecer pagamento, eu ofereço dois mil Não velho, aí você me ferra muito, a gente tem que ser aliado, senão como é que eu vou te salvar aqui velho Nossa, eu nem vi que a gente não era aliado Calma, então vamos tirar aqui a guarnição que eu ia construir Tira isso aqui, tira isso aqui Cracadrack, aliança de defesa O que você pode fazer para você para você? Eu te ofereço seis mil agora Seis mil e quatrocentos Nossa, você está muito ferrado então Caramba Aí Ferrona, como é que eu vou te ajudar se você não quer ser ajudado Ok Volksgrad, vamos melhorar você então Para você ter o muro logo E depois a gente melhora a praga Tentei te salvar, Cracadrack, mas você não quer Tomara que as forças ali do caos decidam parar o senhor que me atacar E aí Ferrando mais um agente meu Eu preciso de 35 mil agentes para cumprir os rancores aqui E aí 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 O bom é que se eu eliminar as facções que estão causando esses rancores de agente, aí os agentes deles somem, aí eu não preciso fazer esse rancor aí, que tá complicado. Destruíram a facção de Hortois, um homem fera tá atacando ali também. Nem a Bretonha tá conseguindo se defender. Eu vi que tem o exército da manada do Caos ali do lado do exército do Grombrindo, quero ver se eles vão querer atacar a gente. Parece que o Krakadar conseguiu se defender do exército do Caos ali, porque não tem ninguém, não sobrou ninguém naquele exército. Mas conseguiu se defender, excelente. Não tem ninguém aqui. Tá, eles usaram caminho subterrâneo pra fugir daqui. Vamos atacar aqui esse porto. Eu vou ocupar isso aqui pra fortificar também, porque vocês não estão precisando segurar essa bagaça, né? Tá, então cumprimos aqui o Machado Rúnico. Estabeleça a liderança militar defensiva com a seguinte facção, Krakadar, que é o que eu tô tentando fazer. O Anão Branco chega a Krakadar, mas os anões nórdicos são reconhecidamente cautelosos, especialmente quando lidam com pehões astutos como os enviados pelo sorte do deus da magia e trapaça. Para ser mais útil aos Dawidh Krakadar, que Grombrindle tente conquistar a confiança deles primeiro. Que jeito melhor de conquistar a confiança que montando uma defesa na fronteira deles. Vamos colocar mais um ponto de velocidade. A manada do Krakadar tá fugindo da gente ali. Nosso herói que não se moveu. Clã Roedor. Não é possível que vocês tenham colonizado aqui essas cidades. Deus, os Kevin estão muito loucos nessas campanhas que eu tô fazendo. Porque eles estão se expandindo para uns lugares que eu nunca vi eles se expandindo antes. Vai lá para a Pottdorf. Continua indo. Eu ia mudar mais algumas unidades do seu exército ainda, Glimmer, mas a gente tá meio sem tempo. Esse aqui para aumentar a renda no ouro. Nosso herói que não se moveu. Cadê? Tenta vir pra cá. Esse aqui é o assassinô imortal lá. Não esquece. Vem pra cá e ataca as unidades desse cara aqui para você ganhar experiência. Mais um ponto atacar as unidades. Esse exército nem tá tão forte. Esse aqui acho que nem consigo ver muito. Não dá pra ver muita coisa. Vamos ser amiguinho. É o que você recusa? Quem me chama? Não, demais. Dá pra fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui nas minhas províncias se tem algum martelinho. Aqui, dá pra colocar a guarda só no nível 2. Vamos colocar. Afinal, estamos com o funoteiro com os reis da tumba. E agora acabou todo o meu dinheiro, então só passou. A gente vai atacar a torre aqui. Não tinha esquecido esse detalhe. Vamos ocupar. Agora a gente tem defesas na fronteira do Norsk e na fronteira do Khaos. Vai ser bem chato pra eles passarem daqui agora. Bora. Bora. Aba. now. Ara. Bigоже de trisoftôs que já tinha perto de mim tudo para mim. Vó. Preciso acelerar de novo, me desculpa Quero ver o que você vai fazer Você tem um exército na pílula do inverno Dois, não é real Dois grandes ainda Surge um exército de Skering ali Acho que tá meio emboscado, sei lá Nem sei onde tá o Malagor ali, não vai ser o nome dele, mas não mostro onde ele tá Marimburgo não tem quase mais nenhuma cidade ali Olha, tá tudo devastado no mapa Tudo isso aqui que vocês veem que não tem cor, tá devastado Tá muito complicado essa campanha Tendo que defender diversos fronts ao mesmo tempo Sozinho Os Skaving realmente estão na plataforma congelada Acabou de aparecer uma rebelião de uma esfera Então tem a cidade aqui sim Os Skaving acho que vai atacar o exército do Krakat Gaika ali E agora a gente vai atacar eles, se eles não se mexerem Se eu não me engano a província dessa torre aqui é o conclave e o acampamento de Sauros É bem difícil de manter ela Com corrupção alta, então a gente vai diminuir bastante a corrupção antes de sair dessa cidade Tá atacar o exército de Ostland, mas agora a gente vai atacar eles de volta Pacto de não agressão Pega feras Vocês são inimigos do caos Mas vocês são orcs, então por que eu ia fazer isso com vocês? Destruíram a facção de Burda e Lua agora Caramba, o que tá acontecendo com esse mapa? Eu acho que o batalha exerce o seguinte senhor Korok e o vermelho Tá, foi cancelado Rancor Por que foi cancelado? Ah não, Ostland ganhou a batalha Aí sim Nunca critiquei Então agora a gente tem mais visão aqui do mapa, né? Vocês podem ver por causa da torre de vigia Então a gente enxerga até aqui agora Mas ele chegava só até o começo aqui Então a gente vai observar algum exército se aproximar da nossa cidade Tá, gol brilho A gente vai atacar aqui esses caras de Skellig Não dá moleza não Fim da ruína Forças sombrias do corruptor não são bem vindos aqui Ok, conquistou vitória sobre o caos várias vezes Estou de craque aqui, vamos construir uma guarnição pra começar Qual que é a construção principal aqui? O canal de um Gruvalk Coloca muralhas Dá uma guarnição gigantesca Nossa, adorei essa construção Caraca, velho Primeiro deixa eu construir isso aqui, calma Isso aqui pode se construir por enquanto Argrim você vai montar agora na bigorna da perdição E mais um golpe aqui no golpe das runas Mais um ponto, não é? Mais um golpe Para de cobrar renda aí pra subir a ordem pública rápido Você ataca as unidades desse cara aqui de novo Conseguiu mais um ponto e atacaram as unidades Ok, por enquanto é tudo dando certo com a nossa defesa Estamos criando diversas linhas de frente com guarnição ali Pra segurar o que quer que se aproxime da gente Opa, 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 opa Opa, peraí que eu não tinha visto que tinha um exército de uma esfera ali Se eu ir lá em marcha ele vai com certeza vir atrás de mim Calma aí Peguei pra web sangue Daqui a pouco a gente conversa A gente não é amiguinho The Dwarves Come on Master Mark é por comercial photo Herói, não se moveu Nossa todos meus heróis que foram machucados voltaram Na real nem sei... Se eu vim para cima de você para atacar eu vou perder todo o meu movimento de campanha, então não vou fazer isso Eu posso usar caminho subterrâneo e chegar do outro lado do conclávio para pegar... nossa tem 20 unidades na guarda de samba Essa aqui vai ser meio difícil de pegar no momento, então vamos baixar bem a corrupção para tentar fazer rebeliões destruindo a cidade para a gente Vocês podem subir ali Passa o turno Estranhos 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 Afinal Estranhos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. os matadores para diminuir a corrupção. Você pode ver que é atacado em vez de novo... não conseguiu... Glimmer... você alcança de boa para atacar? Vamos declarar a guerra no Morgor aí... Tchau... Não deu para acampar então vou ficar aqui perto de Marimburgo Força da arma aí... A gente não é nem aliado militar deles e eles nem querem ser O Império? Você tem que fazer províncias? Quantas cidades? Cadê você? Zero... Taca esse escape aí, pega Grunburgo, faz alguma coisa... A gente precisa do Imperador aqui para ajudar a gente... Forte melhor aqui... você melhora isso aqui... Eu acho que falta 3 turnos para o nível 3... Aqui põe a Guardição... Agora... Você pode continuar subindo para cá... Faltou 8 turnos ainda para a torre ficar no nível 3... Assim que ela tiver muro a gente já pode sair... Atrás dessas outras cidades da província... Na verdade é só a Baía das Lâminas e o Acampamento de Sauros... Eles não querem confederação... Porque eu ia precisar dessa cidade aqui... Mas talvez eles percam para uma rebelião... Aqui também é um lugar de reino importante... Pelo que está aparecendo... Mas então galera... Eu vou ensinar esse vídeo por aqui... Porque já deu tempo... Então se você gostou... Deixe seu like aí embaixo... Partilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... E clique no sininho aí embaixo... Para receber notificações de quando chegar vídeo novo... Lembrando que essa semana os vídeos vão atrasar um pouquinho... Dia sim dia não... Para não ficar muito corrido para mim... Que vou estar tendo que estudar para duas provas... Nessa semana... Então eu espero que vocês entendam aí... Vejo vocês na próxima parte... Da campanha do Grumbrindo... E tchau!